Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosadas e eu estou em mais um vídeo para ajudar você muito mais longe. Nesse vídeo eu vou falar sobre o gatilho mental da preguiça, da facilidade. É o gatilho mental da preguiça muito forte. O que você pode fazer? Você pode usar o seu WhatsApp para fazer pedido. Exato, você usa o WhatsApp para fazer pedido, não precisa nem vir no mercado. Você faz o pedido, a gente entrega na sua casa. Então você pode usar essa ferramenta, o gatilho mental do apelo à preguiça, para forçar as pessoas a aumentar suas vendas via WhatsApp. Como? Bota uma placa na frente da tua loja. A partir de agora, caso você queira, você não precisa sair de casa. Nós entregamos na sua casa. É só fazer o pedido pelo WhatsApp. Você manda mensagem pelo WhatsApp para as pessoas. Você está cadastrando a nossa lista do WhatsApp? Então agora você não precisa mais sair de casa. Você pode fazer as suas compras direto do seu sofá e nós entregamos na sua casa. sem você precisar fazer esforço nenhum. Então eu estou criando o marketing baseado no gatilho mental do apelo à preguiça, que é um gatilho também muito forte. Então você pode montar o seu marketing para isso. Os gatilhos mentais são os tijolos que constroem o teu negócio. Os tijolos que constroem o seu marketing. Se você entender melhor sobre os gatilhos mentais, as suas cópias, os seus textos vão ficar melhor, as suas propagandas vão ficar melhor e o seu resultado vai ser extremamente superior. Então, se gostaram desse vídeo, curtam, compartilham esse vídeo. E se você não fez isso ainda, abaixa o meu e-book, se inscreve na minha lista VIP. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!